Fala galera do YouTube, eu sou quem tá falando desse game com mais vídeo pra vocês dessa vez aqui né Um vídeo de Battlefield 4, uma coisa que eu nunca trouxe pro canal É, quer dizer, é, na verdade eu trouxe, eu acho, a beta, a beta eu trouxe Jogando um TDM aqui, no Operação Tempestade de Fogo E, bom, jogar aqui um pouquinho, tô testando o Action Mirrorless pra ver se dá lag e tal E não tá dando, o que eu acho incrível, tá sem lag, tá rodando tipo a 40 frames por segundo O que já é excelente pra mim Tô jogando no Operação Firestorm, quem não sabe eu tenho Battlefield Premium e tal Eu peguei, quase não tô jogando BF, mas eu gostei pra caralho do jogo Mas quase não tô jogando, esse mapa eu achei que ficou tipo fodástico O carrinho da alegria, peraí Ai caralho, caralho Nossa, nossa, que cotoco, véi, roubaram minha kill, filhos da puta Só porque eu ia pegar o carrinho da alegria, só porque eu ia pegar o carrinho da alegria, meu Deus do céu Bom galera, já que estamos jogando BF, vamos falar de um jogo que não tem nada a ver com ele, que é COD E também vamos falar de Skyrim Bom, primeira coisa, o NTC, que é o Noob Commander, que eu tinha começado a fazer no COD Ghosts, por enquanto tá cancelado Primeiro, que eu não tô conseguindo jogar, mas nem fudendo Segundo, eu tava que tomar no cu, segundo, eu sem querer desinstalei meu jogo, né, tipo, minha Steam bugou e desinstalou todos os jogos da Steam Isso inclui o COD Ghosts e o Skyrim, portanto a série de Skyrim também vai ficar parada por um tempo Mas vai voltar Vai voltar, isso eu tenho certeza É, bom Voltando a falar de Call of Duty novamente Tem um Nossa, eu ia falar um inimigo, véi, só porque eu vi o Enemy Spotted Bom, tem um amigo meu que ele tem uma Porra, agora esqueci a porra do nome, véi Ah, tá, ele tem uma página Nossa, eu tô Meu nome do meio é Amnésia Na moral, devia ser, porque eu esqueço tantas coisas que Ué, o que que eu tava falando? Não, agora eu falei zoando, tá Eu não tenho tantos problemas assim, não Bom, assim eu espero É, bom, um amigo meu tem uma página no Facebook Chama Call of Duty Ghosts Brasil Embora tenha esse nome, não é só sobre Call of Duty Ghosts É sobre Call of Duty, em geral Filho da puta Nossa, não Agora eu, agora eu, agora eu mitei Mas por favor, que ele erre Ó, quando tiver 100% eu vaso daqui, tá Hashtag partiu o vazar Opa, eu acho que eu vi um viado Tinha alguém ali? Não Então vamos pular aqui embaixo Então, galera A página dele é bem pequena Mas ele traz um conteúdo legal Não é bem a página dele Ele é só CDC Mas ele pediu pra eu divulgar Então Tá aí, meu canal não é grande Pra, tipo, fazer a página ganhar um Milhão de Um milhão de likes, né Mas Vai Eu espero que eu consiga ajudar ele Ao menos um pouco Bom, vou deixar a página dele aí Na descrição Opa, já vi o viado ali É Bom, eu sabia que eu tava fazendo merda Canezinho 10.0 Menino bonito Vou tentar jogar mais ou menos até o 100 tickets Que já tá bom Que aí dá um tempinho Jogar só um pouquinho aqui Só pra testar mesmo Action Mirrors O, incrivelmente, né Quando a Steam foi deletada Erroneadamente E eu tinha, tipo, uns 30 jogos instalados Melhorou muito a performance do meu PC Ai, ai É meio engraçado isso, né É bom, eu acho Caralho Ah, filha da puta Quer dizer que tá de Claymore É, não é só no arface que eu morro pra Claymore, não Puta que pariu Galera, eu tô usando o Action Mirrorless Não sei se eu falo aí É Alguns youtubers usam ele O Pô, esqueci o nome do viado, véi Toma no cu É O Vini do Easy for Play E o Zigueiro O Zigueiro agora não lembro Mas eu acho que ele usa também Se eu não me engano Mas como eu me engano Mas Ah, vai Puta Caralho Caralho Só morro nessa desgraça Tudo bem que eu matei mais que eu morri Até agora Mas Né Bom, eu vou até os 70 tickets Vamos lá Que aí Que aí Queijo Que aí não vai dar um vídeo muito pequeno Mas também não vai ficar aquele vídeo Gigantofuck enorme Galera, a tendência agora é eu trazer vídeos menores Porque Sinceramente eu tô Um pouquinho Além de preguiça de gravar Postar Eu tô, sei lá Jogando mais E gravando menos e tal Nó Chupa Chupa Viado Chupa Cê me matou Mas te matei também Peraí Deixa eu usar minha mulher de ressurreição Zoeira, tá Não acho que eu estou falando sério Caralho Sério Tipo O vídeo Tá ficando a média de 50 FPS Tá bom Tdm 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 Nossa Antes Tdm ficava 20 30 FPS Sem gravar Eu tô gravando Tá 50 A Steam sabe o que faz A Steam sabe o que faz Ah, fede Eu tô em primeiro lugar do time Quando eu tô em primeiro lugar do time E tô jogando mal É pra ficar com medo É pra ficar com medo Que merda se merdarão O problema Ah, eu vou eliminar só Minha rola O problema desse mapa É que ele é muito Como é que eu falo Não é close quarters Não, é Caralho Long range Ah, são muito Ah, você entendeu A porra Já que eu falei Aqui, né Long range Opa Vamos tentar Fazer uns Kickscope Olha só As chamas Chameando, cara É tão Beautiful Ah, errei Meu God A galera É Já deu ali, né Os 70 tickets Assim que eu spawnar Vai dar os 70º Ticket E deu, galera Então É isso Vou finalizar o vídeo por aqui Não consegui jogar de sniper Porque na verdade Eu falei que ia só Até os 70 tickets Então Meio que Bom Deu pra matar um Então é isso, galera Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Dê like favorito Pra divulgar, né Ajuda muito E dê uma passada Também na Na página do meu amigo Que ele é super Gente boa Vocês vão gostar lá Ele traz um conteúdo Análise dos jogos E notícias sobre Call of Duty Em Geraldo Geraldo Que engraçado What the fuck Então eu vou terminar Esse jogo Com mais um bug De Battlefields Da vida Então galera Muito obrigado a todos Que assistiram Valeu e Falou E aí E aí